Onde eles puderam, aqueles que concorreram e tiveram a coragem de concorrer, não é fácil expressar-nos em frente à escola onde andamos, é difícil nestas idades, eu acho que é preciso coragem para fazer aquilo que eles fizeram. E aqui, acho que o melhor que se pode tirar daqui foi o apoio que eles dão uns aos outros, até de alguns momentos, uns correram melhor, outros correram pior, mas estiveram sempre reunidos e sempre a apoiar-se mutuamente, e acho que isso foi, quer dizer que a escola está a fazer alguma coisa de bem, e que eles enquanto alunos estão juntos, não sei o que é que se passa no resto do tempo, obviamente, mas fiquei feliz por ver que houve sensibilidade e que foram humanos uns com os outros. E depois acho que foi muito divertido, apesar de alguns problemas técnicos que aconteceram, acho que o apresentador era uma malha e tinha muito jeito para aquilo, aliás acho que que é aquilo que ele quer seguir no futuro, e estas iniciativas deveriam acontecer muito mais vezes, até como a Associação dos Estudantes disse, antes de começar nas aulas começa na escola, começa naquilo que eles são e na forma como eles se relacionam, para depois poderem também ir para as aulas descansados, seguros, de que podem aprender sem stress. Foi interessante e ainda bem que aceitei o Covid. Na tua altura havia destas coisas? Havia as listas, havia, tinhas, tinhas, mas na realidade, e acho que é muito isso que acontece, tu andas ali naquela fase das listas e tentas que votem na tua lista e depois não acontece grande coisa a seguir a isso, não é? É mais o barulho e a festa do votem na minha lista e depois as coisas não se desenvolvem muito. Na altura em que eu andei na Miguel Torga, eu não estava muito ligada às listas nem à Associação dos Estudantes, porque a minha cabeça estava sempre virada para a música, portanto estava um bocadinho à parte desse caminho. Mas obviamente devem ter acontecido coisas e devem ter feito coisas que fizeram a diferença. Mas não tinha sequer aquele palco, não havia luzes, não havia open preto, já há aqui umas diferenças que dá para eles também exteriorizarem estas coisas. Agora é uma questão de com o tempo, o material ser cada um bocadinho melhor, as luzes serem o que mais, eu acho que é uma questão agora de aprumar aquilo que já está definido, pronto. E já cantaste para a escola alguma vez? Ou terias tido coragem naquela altura? Eu cantei, sim, não cantei, lá está, não havia palco, mas cheguei a cantar numa lista que me pediram, num palcozinho que nós montamos cá fora e cantava às vezes ao pé do grupo da malta com quem eu andava, mas nunca fui assim de estar constantemente a fazer espetáculo ou... não, guardava um bocadinho mais para mim, não tinha muita confiança. E tu costuma vir aqui, desculpa, não vou olhar para cima... Podes me tratar por tu, na boa, sim. Costuma então vir aqui várias vezes, não é assim, um caso único de lhes convidarem para tu voltares cá. Eu estive cá, eu não sei, seis, sete anos atrás, mas não com os alunos, foi com a direção para um jantar onde, com muita honra e muito orgulho, recebi uma medalha de mérito da escola que me deixou assim um bocado em choque, mas eu acho que é positivo e acho que é muito querido da parte da direção e da parte de muitos professores que eu tive, reconhecerem o trabalho que tu fazes e depois de muito trabalho as coisas acontecerem e isso ser valorizado, não é? Que quando tu tentas e quando tu trabalhas e quando acreditas, por mais que as coisas sejam difíceis, por mais que haja muitas alturas que tu penses que não vai dar certo, que estás num contexto difícil, que na tua cabeça é impossível, não é? E quando as coisas acontecem por fruto do teu trabalho, pelas pessoas que tu escolhes para estarem ao teu lado, que eu acho que é importantíssimo, as pessoas que tu escolhes para partilhar aquilo que tu queres fazer na vida, deve ser das coisas mais importantes, para teres uma boa influência, até para quando não sabes bem para que lado é que te has de virar, teres pessoas ao teu lado que te deem bons conselhos e que gostem genuinamente de ti, para serem conselhos que te façam bem a ti. E eles reconhecerem esse trabalho todo e depois quererem acarnear, eu acho que é importante, sinto-me bastante grata por isso. Eu sentia um bocadinho isso, que por acaso era uma direção que apoiava imenso os estudantes e tu, eles estavam ali na festa, eles também estavam com eles, eu pergunto, isto foi engraçado. Sim, não foi só uma festa de alunos, não é? Estavam os alunos, estavam os professores, estava a direção e nem sempre é fácil juntar a parte corporativa, não é? Até porque as idades são diferentes, há certas coisas que a malta tem que acompanhar o futuro, não é? E por mais que haja coisas que para ti te fazem confusão porque não aconteceu no teu tempo, há de teres de ter uma mente aberta e perceber aquilo que eles hoje em dia acreditam e acham que fazem sentido, não é? Obviamente, tendo a tua opinião, às vezes é dar-se um conselho a dizer, olha, acho que isto é fixe, mas talvez podias ir para o outro lado ou podias também ver este caminho, se calhar também era interessante. Eu acho muito fixe que eles tenham esta complicidade e acho que esta associação dos estudantes deste ano está realmente a tentar modificar muita coisa e a fazer com que os alunos tenham, não só que se juntem mais, mas que tenham também plataformas para poderem expressar. E estava-se a falar ali de muita coisa, de eles poderem ter concursos de escultura, de pintura, de poderem expor os trabalhos que fazem nas aulas de artes visuais, terem também alguma coisa ligada ao desporto. Todas as pessoas e todos os adolescentes que ali estão e crianças têm capacidades diferentes, têm talentos diferentes e têm motivações e vontades diferentes. E acho que é tu ires pescar um bocadinho de todos eles e tentar reproduzir isso na escola de uma forma positiva, acho que esse é o caminho. E principalmente a comunicação, que eles consigam falar daquilo que querem mudar. E acho que foi bom porque vimos ali estilos mesmo muito diferentes. Completamente, não estava à espera. Não foi aquele básico de vamos todos ali cantar o mesmo. Ou dançar o mesmo estilo, ou cantar o mesmo. Não, foi tudo diferente. E não tiveram medo. Não tiveram. Cada um assumiu aquilo que era. Sem sorrir. Pronto da escola. O hated. Não, 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 não. Não queria sorrir, apesar de estar a gostar de não sorrir. Aquilo é mais personagem, não é? Mas gostei de ver. Apesar de nós não termos percebido na totalidade aquilo que ele escreveu, eu consegui perceber algumas coisas que ele ia dizendo e tem que-se valorizar quem queria. É difícil criar. É difícil os teus sentimentos passarem por um papel e depois de passarem por um papel tu transmitires ao vivo a alguém. É difícil. É um momento... E dos primeiros momentos que tu fazes isso são aterradores, não é? É quase como se tu estivesse a despir, não é? Estás a mostrar aquilo que tu és. Aquilo que tu sentes e aquilo que tu queres dizer. E não é fácil, principalmente nestas idades, ter-lhes o chapéu, mano. Olha. Acho que é mesmo nesta idade ainda por cima que são... Eu pensei, bem... Houve aí momentos que eu pensei eles vão ser flertos assim, mas não. Tipo, ganha coragem, continuaram. Nada. A malta ali a patinar um bocadinho ali em algumas situações e eles a apoiar e a acender a luz e a levantarem os braços e a marcarem o tempo para ninguém se perder. Achei... Não achei nada flair. Achei bem o contrário. Achei inspirador. Havia lá amigos com clube de fãs? Já havia malta com clube de fãs e com páginas de YouTube e com t-shirt já com o nome artístico e houve ali até alguma preocupação na forma como se iriam apresentar. Positivo. Muito positivo. Acho que está fixe. Acho que depois é só mesmo andar aqui na maior...